Já não se pode mais viver, se os computadores passam curso... Bom dia a todos, tudo bem? Vital, parabéns pelos 37 anos da Interdata, tá? 37 anos de muito trabalho, muita luta. A gente sabe a qualidade que você presta no serviço, o trabalho, todo o que você faz. Toda a dedicação que você tem, o amor e a paixão que você tem pelo que faz, tá? Eu como regional do Santander, Frank, não poderia deixar de te agradecer também por estar aqui com a gente, ser parceiro nosso, tá? E conte com a gente o que você precisar, combinado? Um abraço, feliz 37 anos. Beijo a todos vocês aí, até logo.